Fala pessoal, aqui é o Chaps, e sejam bem-vindos a mais Castelo da Vânia, Curse of the Darkness, estamos em Córdova Town E é isso, é isso que estamos, nós encontramos a sala das coisas, nós coisamos a sala das cadeiras, nós pegamos mais cadeiras, nós compramos um bagulho Oh, eu achei que estava evoluindo, eu devia ter pegado o outro para, oh, você é um golem líquido? Eu digo, ok, ele é um golem líquido, eu acho que não foi a melhor das coisas que a gente poderia ter pego, mas ele é um golem líquido agora Tá certo, vamos mudar um pouquinho, ah, eu estou com um e dois, oh, pera aí, um e dois, como eu faço para ser o caveirão? Deixa eu ver o que eu preciso fazer, um momento, ah, não é tão ruim não, a gente pode ficar com o golem, um e dois Mas, com o o e dois a gente se mantém no verdinho agora, que dá certo, então bora Com o o e dois agora, na brincadeira, agora a gente vai dar a volta por aqui E é isso aí Ah, oi, vocês estão aqui também Vassagos, ah, uma pena que o o e dois só tenha força bruta ainda Infelizmente Ele não tem muitos dos ataques ainda, porque ele é um pequeno filhote de Owen Olha só, já pegando uns cristais da evolução bonita aqui É o pequeno filhote de Owen ainda Mas é, agora a gente vai para onde eu quero No caso, eu nunca usei esse Inocente Devil, mas eu vejo que todo mundo gosta dele Então, se todo mundo gosta, deve ser porque é bom Então, por que não, vamos lá Olha lá, já está evoluindo, porque aqui os inimigos estão mais fortes Então a evolução vai ser um pouco mais rápida, eu imagino Não é não? É, mas também ele vai apanhar bastante ali Olha o cara dentro da parede, doido Oxi Ficou dentro da parede ali mesmo Ah, cadê eu? Ah, tá, peraí Ah, o que? Tá, eu posso ir reto, posso dar a volta Posso dar uma voltinha, um voltão E dar um voltão, tá? Vamos dar o voltão primeiro E para a gente dar a voltinha Não tem nada nessa voltinha É só caminho Vocês Eu acho que vocês davam um negócio legal que eu preciso Para É Se eu não me engano Eles faziam coisas boas aqui Só que dois assim também é um pouquinho difícil Olha lá É lá V do cavaleiro Oh 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 Ah, droga Quase que eu não consigo Quase que eu não consigo direito Então vamos para cá primeiro Pam, pam Tá conseguindo uma V do cavaleiro Uh Roubei Veia sagrada Isso é bom Se eu não me engano isso aqui a gente faz alguma coisa Primeiro vamos espancar esse rapaz aqui Amigo, vai não Pronto A gente faz o que com isso aqui, aliás? Posso fazer mais lanças? Não Posso fazer capacete? Não Ah, não faço nada com isso agora Posso fazer mais espadas, eu acho Sei lá Bom, vambora Porque eu não ganho nada de novo Isso tá me deixando incomodado Isso tá me deixando um pouco incomodado Não estar ganhando nada de novo Tipo assim Olha, tá aparecendo um monte agora dos Dos montes Agora de montes Olha lá Aí, mais um V do cavaleiro Acerta Eu morri? Oh Morreu Ok, essa quebrada aqui é um pouquinho mais complicada, né? Oi Tudo bem? Vamos resolver nossas diferenças De um modo mais sensato Assim espero Não é mesmo? Começou a juntar uns 5 ou 6 ali E eu fiquei meio Eita Vamos juntar mais um Cadê o outro? Vem pra cá, doido Não vai não Calma Cadê? Vai pra trás Vem 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 Isso Vem pra cá Isso Vem pra cá Não vai lá não Vem pra cá 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 Doido 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 Vem pra cá Vem pra cá Que agora eu tô com medo Ele tá atacando o outro ali Calma Aí Vem mais um Vem mais um Cadê o outro? Se eu tô com muito medo Vem 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 pra cá Ele não vem pra cá Ele tá Ele tá pra lá Vem pra cá Cadê ele? Ah tá Eu acho que é só ele aqui agora Aparentemente Rapaz Senhor Barão Morto Senhor Barão Rapaz Do céu Juntou os Três ali Que eu não entendi Nada mais Eu nem vi Minha vida Indo embora Isso eu posso dizer Com total certeza Que eu não vi O que aconteceu Oh Vai lá Vem Venha Vai começar a apanhar Esse aqui já Aí rapaz Apareceu outro Cuidado Olha lá 114 Sensacional Mais uma vez Mais uma vez Ixi Morreu Morreu Ahn Venha Apolo Me ajudar Mas é rapaz Tá um negócio Tá Essa cidadezinha aqui Tá Uma tristeza Altos medos Pra passar por essas ruas Aqui agora Por muito medo Mesmo Tem outro Tem outro Tem outro Tem outro Tem outro Tem outro Olha lá E2 Ahn Por que que O que Tá acontecendo ali Tá escrito Uma coisa em D Ali O que tá acontecendo ali Acho que eu deixei Acho que eu apertei Sem querer Alguma coisa Tá muito bem Agora a gente tá Agora a gente tá Brincando com poder Porque agora Eu fiquei com muito medo Então eu tô indo Bem devagarzinho Olha lá Vem Não vai não Você não vai não Doido Vem pra cá Venha Venha Ele não veio né Não veio Rapaz O que que aconteceu Aquela Olha Replay Olha lá 2 Agora veio 2 Agora vem 2 Estourou todo mundo O outro vai vindo Daqui a pouco Voando pra cima de mim Olha lá Eu vi ele Viu passando aqui Loucura Tome Ih rapaz Ih rapaz Apanhou Apanhou hein Nossa Tá apanhando lá no alto Sensacional Tá Aqui é o outro caminho É o outro caminho Tá Tem mais de vocês Não tem uns carinha Esses aí são mais de boa Tá O que que tem Pra cá Tá É o caminho que dá a volta É o caminho que dá a volta Então a gente pode fazer o que A gente vamos dar a volta aqui Ah Os senhores são só os esgrimistas Vocês são mais fáceis Aparentemente Do que os barão Então pelo menos aqui Eu acho que dá Dá a desenrolada melhor Né não É Tá Dá a desenrolada muito melhor Oh Ah Ah perdeu o tiro ósseo Que bom Eu acho Aí ó Um desse aqui Dá pra desenrolar legal Nossa Mas o bichinho tá Acertando tudo Tá Ó A gente deu a volta aqui Muito bem A gente só pode dar a volta ali Ó 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 Tudo bem Deixa aquele rapaz A gente não precisa dele Pode ser print Ah Um menino O outro aqui Tá morto É Tá morto Mortinho da Silva Infelizmente Tá Aí aqui Pra cá Pra trás Primeiramente pra trás Olha lá Os doidos Tudo vindo Um Dois Três Quatro Olha lá Olha lá Foi isso que aconteceu da outra vez Né Eu fui juntando a turma Pronto Demos a volta Ótimo Eu fui juntando a turma Não fui nem vendo Aí eu apanhei Bonito Que que é isso aqui Tiro o ócio Aliás Vamos estreá-lo Ô Rapaz Gostei Gostei Nossa Mas esse aqui é muito bom Hein Batendo Nem louco No bicho ali Rapaz Do céu Tá Tem mais uns Cinco ou seis Aqui né No caminho Lá Tiro o ócio Rapaz É uma metralhadora Literalmente É uma metralhadora Acho que aqui Agora é bom Esse aqui Tá Onde que eu tô Tá vindo aqui Ótimo Mais um nível Amigo Vai ficar Mexendo No seu negócio Não mexe no seu negócio Aqui não Rapaz Dá licença Lá Dá licença Pronto Me dê licença Tá Então agora A gente passa Aqui Senhor Barão Bom A gente pode só seguir A gente pode só seguir Podemos só seguir E fechou as portas Aliás O que tem aqui Olá Vocês Ah São só vocês Não Vocês são diferentes Pega aí Vocês são diferentes Quem é você Como é que eu te roubo Aliás Não sei Isso é um gaviel branco Gaviel branco Ah tem mais Atire nele Metralha Peguei É Mais ou menos Gaviel branco Você dropou Um aço branco Isso é algo novo Interessante Mais um aço branco Isso é muito interessante Vamos salvar primeiro Tá Tem aços brancos Aqui Tá Com isso Salva Pra caso não Né Acabar morrendo sozinho De novo Ah Põe ver Castelo abandonado Tem um save de castelo Abandonado aqui ainda Rapaz Chão Bom Ok Seguinte Vamos voltar Um em dois Porque você precisa Evoluir Eu vi que tem coisas novas Pra combinar Como Vamos clicar o pacete Não tem peitoral Tem punho novo Tem espada nova Tem duas espadas novas Uh E um machado novo Com dois Tá Um aço branco Uma bulova O que isso aqui faz Vamos lá Tabar Lança nova Não tem nenhuma lança nova Só tem esse aqui só Queria ter mais lanças Lanças novas Tá Mais um aço novo Um florete Um azul Ih rapaz Essa aqui Vai ser boa Eu acho que eu quero Essa aqui Com as É uma Claymore Tá A gente tem que pegar Mais Aços Brancos Infelizmente A gente vai manter A lança Porque a gente tem que evoluir Esse capenga Aqui Ah Pra evoluir Esse capenga Aqui Eu posso usar Azul Verde Ou branco Quem é azul Azul é machado Não é Azul é machado Não tem nenhum machado Eu fiz Ah não fiz um machado Não fiz Ah Acho que eu fiz um machado Temos a Claymore Temos a Tabar É um machado Sim Só que Quanto que tá De coisa Aqui já Tá com Seis verdes E zero azul Tem que chegar em Quarenta De alguns Bom A gente pode usar A Tabar Setenta e nove Meu Deus do céu Como que vai ser Esse negócio aqui Tamanho desse bicho Aqui Vamos lá É pesado Para um boné Mas dá um dano Lindo e maravilhoso Tá Vamos manter Hã Nossa É muito pesado Isso aqui Cê é louco Bom Conseguimos já quatro Tum 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 Onde que eu tô Agora No mapa Agora Linhas retas Muitas Linhas retas Ok Muitas Linhas retas Tá Olá Nossa Tá É bom É muito bom Resolve muitos problemas Esse negócio aqui Mas é muito pesado Cadê os inimigos daqui Ninguém não Oxi Olha lá Olá Senhores gavielos brancos Começou Ok Minhas retas Minhas retas Minhas retas Mais um Aço branco Já era Meu Deus Tá muito bom isso Tá Eu posso fazer mais uma espada Né É Um florete Ué Mas eu não tinha um florete Eu fiz outro florete É um Dois Dois Hum Tá Esse cara aqui Eu não consigo fazer nada Punhos Eu tenho um punhos Que eu não consigo Ah o aço branco Tá Dá pra fazer um aço branco Ah E aqui não tem Nada Tá Um cotô Tá Tem só um caminhozinho Beleza Um cotô Cotô Cobem Tá Tem um Deixa eu ver como é que tá aqui Tá tudo longe Então a gente vai seguir Que isso Ah Só um gol Gols Nossa Mas é muito ruim se acertar Poxa Se dá as bancas também Se orgou Que bom Que bom Ótimo Mais um E Ah Ótimo 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 É dá pra dar umas miradas legal ainda assim Tá Vamos seguir Vamos seguir por aqui mesmo Tem uma Vários caminhos Que a gente pode Tomar Nossa É muito ruim Mais um aço branco Pampam Tá Um cotô Tá Mais uma curvinha Mais curvinhas de gols É A gente tá pegando os aço branco Que nem esse rapaz aqui Tchum 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 Já foi mais um gol Ah é gol Pra gol A gente só vai passando mesmo Tem que ficar Pegando muito não Ah Mas ele dá aço branco Ah não ligo Nesse momento Não ligo Tá pra cá agora Mais uma curvinha Opa Vocês são diferentes Oi Amigo Já começou o que? Apanhando doido O senhor dá aço índigo aqui Aço índigo Caralho Com três golpes Três golpes a gente já resolve Todo esse problema Você tem que olhar as vidas também né Melhor um pouquinho das vidas Ae boa Mais aço índigo Ganhando os level ups Tá Tome 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 Pronto Com aço índigo Eu faço mais alguma coisa diferente? Eu acho que não né Não porque esse negócio Eu já tinha já bastante antes Começar a explorar mais os Os modos Os modos aqui Tchu 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 Lim 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 Tchu Tchu Tem mais de vocês Que só dão aço índigo Ah Vou ter que matá-los Seus chatos Uou Boa Double kill São só três de vocês? Só três? Tem mais alguém? Tem mais alguém? Mais alguém? Vai aparecer? Ah Tem mais vocês Só vocês Ah Ah Eu errei todo mundo Eita Eita Você é quem? Ah Você é diferente Você é um lagarto xamã Você é bem diferente Tchu 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 Ae Boa Mas também da aço índigo Todo mundo na aço índigo Nesse lugar Eu tenho que ir pro lado Né? É É Tenho que ir pro lado Ih rapaz Música doide Tchu 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 Tá Mais aço branco Tem aço branco Aço índigo Por que que tá fazendo Essa música? Tchu 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 Só tem gol aqui Não tem que matar os gols né? Tem que matar os gols também? Putz Os inimigos São os gols Ah É a escadaria dos gols Muito bem Você pode ir lá Doido Cadê? Comando? Vai lá Não pode ir Não automático não Automático não Senão você vai ficar gastando coisa Melhor não E agora vai aparecer os outros inimigos né? É É Olá Mais gols Pronto Gols pra todos Podia ter usado um Uma explosãozinha Mas quem mais? Ah Vai falar Quem mais? Quem mais? Quem mais? Ninguém mais Tchu Tchu Ah Olha lá Olha quem tá ali Olha quem tá ali Quem é você? Quem é você? Você é o cavaleiro? O que? Bom Não deu nem tempo de ver Tem uns lagartos Deixa o menino em paz Ô amigo Deixa os meninos em paz Por favor Deixa o menino em paz Deixa o menino em paz Eu disse Tchu 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 Dá pra gente ver o castelo dali Bacana Como é interligado as As fases Tchu Tchu Tá tem mais uma escadaria eu acho Mais uma escadaria Senhor Com licença Obrigado Outra aí ó Ah Tá Quando ele tá com a fogo Que dá pra roubar ele Só não sei o que Pronto Tem mais um? Não tem mais nenhum Só mais dois caminhosinhos aqui Ok Tome Tome É muito acertado senhor Tome Tá A vidinha dele ainda tá mais ou menos? Tá mais ou menos Pronto Resolvida Eu acho que é aqui que vai ter né Cadê? Não tem mais uma subida ainda Tinha umas coquetes aqui Não tinha? Se eu não me engano Tinha umas coquetes aqui Não tem Não tem nada aqui Ok É só uma subida Olá Ah Oi gente Oi gente Como é que vocês estão? Bom Um foi Sensacional Já foi também Quem mais? Quem mais tá aqui no meio? Oi Nossa Tá banhando um O&2 hein O&2 Tá sensacional Aqui tem mais um banquinho Yes Banco Literalmente só um banco Banco simples Pintura desgastada pelo vento e pela chuva Muitas vezes encontrada em locais de encontro Com um look retro Muito bem Um look retro E com isso Nos vemos no próximo episódio Né mesmo? Bedido Oi Então eu vejo vocês no próximo episódio Escuta o que eu relaxo aqui um pouquinho Então Obrigado a todos que assistiram Valeu E Falou Adeus